Olha, parabéns viu camaradas Vamos aqui apresentar logo a galera daqui A galera ali do teclado, computador né Tudo agora é mais tranquilo, vamos lá É o Fael Ballack no MPD O moleque mais estourado de Caruaru e Pernambuco Fael Ballack É o nome de artista É o nosso DJ Nosso DJ né E a nossa A luz é MC Isso E aqui o nosso meu amigo O MC Nadinho Isso é o Nadinho Exatamente, vamos lá Vocês são de Caruaru não é isso? Quanto tempo na estrada? Tá começando? Olha, a gente com esse projeto desse CD A gente começou agora faz uns 4 meses só Mas a gente já tem um tempinho de estrada Eu acho que uns 2 anos a gente tá aí na rua Mas a gente tá com um empresário novo agora Cláudio Silva Aí a gente gravou esse projeto novo Que é esse CD Tá sendo muito divulgado em Caruaru Em todo o Pernambuco Parabéns É um novo estilo né Esse estilo Em Recife né É verdade Já estourou em Recife Nas principais capitais né Já estourou E a gente precisa levar também Para o interior Desse nordestão Na verdade Com certeza Com certeza Até porque o funk É Hoje Inclusive nas novelas né As principais novelas Hoje as telenovelas É muito tocado Aquela história que funk Isso é importante a gente falar aqui Porque antes No início do funk né Tinha uma discriminação muito grande Com o pessoal Que gostava de funk Que cantava E que dançava E o jeito né A maneira de se vestir também Para Ir para as festas né Para as baladas de funk E hoje Funk tá aí Não é nada daquilo que Algumas pessoas Inclusive Pessoal da mídia Alguns doidos né Se colocava Tá aí O funk hoje É sucesso No Brasil Do mundo inteiro E parabéns para vocês né Valeu Obrigado São do Nordeste Do interior De Pernambuco né Da cidade Eu também sou do interior Sou daqui da cidade de Vitória Mas quem é do interior Sempre A gente tá rompendo Quebrando com aquela Aquela tradição Da discriminação E hoje vocês Tão vencendo Isso é Parabéns para todos vocês Isso é muito importante Tchau